Quando a madrugada enfim chegar Eu quero recordar nos casarões Os lampiões a gás a iluminar Nos calçadões do boulevard Os cidadãos a cortejar As belas e formosas damas do lugar Quando paro de lembrar E percebo onde tudo foi parar O tempo da velha cidade Hoje é saudade Onde haviam casarões Ergueram tristes espigões Apagaram os lampiões Escureceram o boulevard Ainda restam os calçadões Mas no lugar dos corações Pessoas com tamanha pressa De passar Quando paro de lembrar Percebo onde tudo foi parar O tempo da felicidade Hoje é saudade Onde haviam casarões Ergueram tristes espigões Apagaram os lampiões Escureceram o boulevard Ainda restam os calçadões Ainda restam os calçadões Mas no lugar dos corações Pessoas com tamanha pressa Pessoas com tamanha pressa De passar Onde haviam casar Onde há Do haviam casar Onde haviam casar Onde haviam casar Ainda restam os calçadões Obrigado.